Formato Decorações no Hora Certa Shop Tour fazendo aniversário. 20 anos, olha, com preços desse tamanho. Tá decorando a sua casa? Tá mudando o visual? Vem pra cá porque, olha, peças únicas pra você decorar a sua casa. Você tem que vir correr porque o preço é pequenininho. E a forma de pagamento em 4 vezes sem juros. Vem correndo pra cá. Vamos começar aqui com esse exemplo. Um home theater importado, tá? Esse vem dos Estados Unidos. Inclusive já vem com a parte aqui de instalação também pronta. Já o fio da antena, já com o adaptador pra eletricidade. Portas retráteis aqui, tá vendo? Esse aqui, peça única. Tá saindo por apenas R$ 1.490. Você paga isso em 4 vezes sem juros. Só que se você não vier, você vai ficar sem. Então vem correndo. Agora, mais, vamos rodando a loja, tá? Promoções válidas somente pra loja da Francisco Morato. São muitas peças. Venha correndo. Sala de jantar, você tá mexendo aí, ó. Tem uma base. Somente a base. A base, assinada por um artista famoso, é a base Cisne, por R$ 990. Você paga isso em 4 vezes sem juros. Lógico que você vai encontrar aqui o tampo, as cadeiras. Tudo pra complementar. Mais aqui, olha. Mesa com 6 cadeiras. Mesa com 1,60m. 6 cadeiras por R$ 990. Se você não gostou dessa cadeira aqui, não tem problema. Você pode levar essa aqui também, tá? Vale. Então vem correndo aqui pra Avenida Francisco Morato, 1177. O telefone é 0800-559-277 ou 3722-1737. Abre todo dia de domingo a domingo. Formato. Vem. Abre todo dia de domingo a domingo a domingo a domingo a domingo a domingo a domingo. Abre todo dia de domingo a 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 domingo a